Descubra como fazer do seu computador ligado à internet uma máquina de fazer dinheiro Todos escutamos falar do avanço e do poder que tem a internet Especialmente da revolução do YouTube a nível mundial Mas como utilizar todo esse potencial para ganhar dinheiro de maneira efetiva e direta? Como conseguir isso se você não é um webmaster ou um gênio de marketing de rede? Seria isso possível? Sim, com certeza Líderes Plus lhe oferece uma oportunidade para que você conheça a autonomia do marketing de rede E uma solução simples que, dependendo do seu esforço, vai funcionar muito bem para você Você tem um computador ligado à internet? Sim, excelente Disponha de forma profissional 2 a 3 horas livres de 2 a 3 vezes por semana Você deve se imbuir de um espírito empreendedor De uma gana de conquistar resultados Você deve dispor de uma conta bancária para receber dinheiro pela internet Aí sim você vai poder ganhar dinheiro conosco Você pode trabalhar em casa e ganhar desde 600 a 2 mil dólares a cada 30 dias Isso no estágio inicial Dependendo dos seus horários trabalhados e logicamente do seu esforço e criatividade Sem chefes, chatos, gente que você tem que aturar, que você já aturou muitos anos e está cansado disso na sua vida Experimentando um estilo de vida novo, um estilo de vida da internet Mas lembre-se que isso é um trabalho Você deve se esforçar e se empenhar de maneira profissional para ter resultados Nós, do Líderes Plus, somos um clube de líderes Contudo, te ensinamos passo a passo como tramitar o seu nome de domínio na internet Te damos uma página web e desenhada Para que você entre no seu mercado Te facilitamos os produtos a um preço ridículo Para que você tenha bons lucros Já na parte inicial e te entusiasme com o trabalho Você não vai ter que molestar ou incomodar os seus amigos ou familiares Para que comprem nada Nem mesmo você precisa utilizar, neste estágio, a sua lista de e-mails, de contatos Você pode fazer tudo isso? É possível? Parece até incrível Mas pode e é verdade Como você pode fazer isso? É uma questão técnica de marketing Apenas usando tecnologia no sentido estratégico Usando um sistema gerador de benefícios residuais Nós vamos te ensinar a instalar autoresponders Para que você faça uma campanha de e-mail magro Sem fazer expanse Não é vender inscrições ou sistemas de afiliados É vender um produto que sabemos que se vende Donde se vende e a quem está precisando dele Te ajudamos nos primeiros passos Mesmo que você não saiba nada de venda pela internet Você se apaixonará pelo nosso sistema Mesmo que você odeie vender Nós estamos excepcionalmente oferecendo 7 lições totalmente grátis Acesse www.lideresplus.com Tome a sua decisão hoje Para que você tenha um amanhã muito melhor Boa sorte, bom trabalho Venha conosco Rubens Pires Lideres Lideres